Oi, linduchas! Oi, linduchos! Segunda-feira, dia 17 de setembro e vem que vem pra mais um vlog da semana. Já começa assim, gente, gravando no carro pra vocês porque a semaninha começou abençoada, com alguns trabalhos bem legais pra fazer. Eu tô indo agora pra Feira de Santana porque eu estou indo na Espaço Laser que fica lá no Shopping Boulevard, que é da cidade, da região, sabe. Tá fazendo um procedimento com eles, né, de depilação a laser. É uma empresa muito conceituada aqui na região e no Brasil também porque parece que eles têm várias unidades. Depois a gente vai saber mais quando estiver chegando lá. E depois também eu tenho um encontro marcado com uma assessoria que trabalha aqui na cidade de Feira de Santana também. Então assim, a semana já começou, né, gente, com aquele pé direito, com muita coisa bacana pra acontecer, com o meu trabalho fluindo. E eu resolvi gravar esse vlog da semana pra trazer tudo isso pra vocês e passar a semaninha com vocês, que eu sempre amo. Ai, quase não saio aqui porque pegou um quebra-mola bem altinho. Mas é isso, vem que vem pra mais um vlogão da semana. E cheguei na Espaço Laser. Eu tô aqui pra fazer a depilação da virilha e a Kisila também. Eu tô morrendo de medo, apesar de que já me falaram que isso aqui é a última palavra em tecnologia, que não vai doer, não sei se eu consegui, mas eu tô com medo mesmo assim. E aí eu vou fazer, vocês vão ficar aqui comigo, vou mostrar a parte da Kisila, né, que eu posso mostrar. Ah, do decote não dá pra mostrar, porque senão meu marido arranca meu pescoço. Mas aí depois eu vou contar pra vocês, tá? Vou ser super sincera e franca, viu? Tô falando com a que vai fazer aqui perto de mim. Se vai doer ou não. Mas assim, não é pra doer porque é a Espaço Laser, gente. Tem uma tecnologia aqui, como é o nome do negócio? Gás de criogênio. Gás de criogênio, esse negócio aí, que dá uma amenizada no Paranauê. Tipo, dá uma, vamos dizer... Resfriada no local. É, uma resfriada no local. Os termos técnicos me fogem. Mas tem um Paranauêzinho aqui que não é pra doer, dá uma anestesiada. E é muito rapidinho, diz que é 5 minutos a 6. Então vem que vem, come comigo. Tô aqui deitada, aguardando já a minha vez. E ao mesmo tempo que eu tô tensa, eu tô muito empolgada e animada com essa possibilidade de ficar a vida toda sem pelos. Então tá de boa, de boa na lagoa. Só tô com medo um pouquinho. Nós vamos fazer aquecilo. Estoquei. E virilha completa. Show pelos da minha vida. Já pensou no verão, gente? Me aguardem, viu? Tá aí, vai pra versão 2018, minha filha. Vai começar. Meu Deus, é só isso? É. Oi? Gente, não dói. Não dói nada. Sério, não dói nada. Gente, quando sua filha tá famosinha, mais do que você, ó. Peguei isso aqui na administração do Shopping Boulevard. E quem disse que tinha meu nome? Tinha o nome da Luna, tá, gatas? Faz parte. Os olhos são feitos por dentro do nariz. Certo? Com essa abordagem, eu pego a pele e levanto. E aí eu tenho acesso a toda a estrutura cartilaginosa da asa nasal. Oi, amores. Tarde de terça-feira por aqui. Ontem foi tanta agonia. Eu cheguei bem tarde de Feira de Santana. A gente cheguei já era umas seis e meia da noite. A gente resolveu bastante coisa por lá, como vocês puderam acompanhar, né? Teve depilação a laser. Teve uma reunião, assim, no meio do shopping mesmo. Porque tava muita agonia, muita correria, tanto pra mim quanto pro pessoal da agência. Então a gente preferiu se encontrar rapidinho no shopping. Mas deu pra resolver muita coisa. Foi uma semana que começou realmente cheia de decisões e coisas futuras pra acontecer. Depois eu fui no médico, né? Vocês viram um spoiler aí de uma coisa que está prestes a rolar na minha vida. Que é a rinoplastia. Sim, realmente eu tenho esse plano de fazer a minha rinoplastia. O que mais me incomoda é quando eu dou risada. O meu nariz, ele abre bastante, ó. Como vocês podem ver. E aí tem essa questão da ponta, que é uma bolinha, né? E o médico que eu fui ontem, ele trabalha justamente com essa questão da... Ai, gente, como é o meu nome? Eu tô rindo? Não sei, gente. Ele é um médico especialista nessa questão de nariz, tá? De rinoplastia. Ele não é apenas um cirurgião plástico, né? Ele trabalha muito com a questão da funcionalidade realmente da sua respiração. Na parte funcional do nariz também. Então, ele sempre procura respeitar uma certa naturalidade no nariz, né? Eu gostei muito disso. Porque, às vezes, o que acontece? Você procura um cirurgião plástico, que também não é especialista em questão de nariz. E ele busca muito a perfeição da coisa, né? E, às vezes, o bonito tá em não ser tão perfeito. Então, eu quero uma coisa muito sutil. Eu só quero diminuir um pouquinho aqui essa abertura, essa aba do meu nariz que me incomoda realmente. Às vezes, eu evito até tirar foto sorrindo muito, ó. Porque se eu sorrir demais, ó. Tá vendo? O nariz abre bastante. Então, realmente, é uma coisa estética. E por ser algo estético, eu também não tô tão agoniada assim. Eu não tô com tanta pressa assim. Não é algo funcional. Eu respiro muito bem. Obrigado. Então, eu não vou entrar nessa onda de dizer, não, eu vou fazer porque eu não respiro, eu tenho um carro no nariz e isso e aquilo e o outro. Não. É realmente puro, simplesmente, estético. A hora que dá pra fazer, bem. Mas eu já tô nesse processo de conhecer médico, visitar, pra quem sabe futuramente fazer. E aí, hoje, como minha vida tava muito agoniada esses últimos dias. Último sábado teve meu ex-versário de Bela. Minha mãe tava aqui e foi embora ontem de manhã. Então, eu não tive como editar meus vídeos. Eu tô com dois vídeos em dívida no canal. Eu não postei vídeo no sábado e não postei vídeo ontem, na segunda-feira, por conta dessa correria toda que vocês viram ontem, no início da semana, né? Então, hoje eu fodi eu ficar aqui por trás das câmeras. Eu tava organizando todos os arquivos de tudo quanto é máquina que tava espalhada. Tinha máquina com vídeo de meu ex-versário, máquina com vídeo de comprinhas, que é o que eu vou liberar hoje. Então, tava uma loucura. Eu tive que organizar tudo isso e começar as edições. Por isso que eu não vloguei muito hoje pra vocês, porque, assim, foi tudo muita agonia, sabe? Eu malei rapidinho de manhã, já voltei pra casa, lavei o cabelo e comecei a me organizar aqui por trás das câmeras, tá bom? É isso. Terça-feira por aqui vai ser mais ou menos isso. Bom dia, quarta-feira! Olha que coisinha amargor, que olha! Rindo, meu mamão, rindo! Diz bom dia, filha! Diz bom dia, meu amor! Louca, louca pra pegar a câmera! Vocês não tão entendendo! Ela não aguenta ver! Essa menina vai ser blogueira! Ó! Ó! Louca! Louca por uma câmera! Não é verdade? Não é verdade? Vamos deixar a sua irmã dormir, ó! Sua irmã quer dormir mais um pouco! Olha onde eu tô agora, gente! Depois da missa, minha sagrada feirinha! E eu encontro uma de Linducha! Alô, Arielle, né, Arielle? Tô com sua mãe aqui, Linducha, ó! Já tiramos fotos, estamos fazendo nossas comprinhas, né? Com a gata, com peças de 15 reais! Depois eu vou mostrar pra vocês! Já achou muita coisa aí? Já? Já? Como é o nome da mãe de Arielle? Cristina! Cristina! Beijo meu! Beijo! 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 Meu Deus do céu, eu só apareço nesse vlog cagado até agora, né? Ó, agora foi que eu fui ver que meu olho tá todo borrado, mas enfim, vamos gravar o vlog, que o registro é o que importa, tá? Foca nas coisas, porque hoje tá um vucu-vucu. É... Eu tenho um monte de coisa pra fazer, gente. Já fui em um bocado de lugar, como vocês viram, né? Já fui na missa agradecer, porque eu tenho muita coisa pra agradecer, graças a Deus. Nada pra pedir, só agradecer. Já fui na feirinha, já fui malhar, inclusive acabei encontrando meu pai lá, sem a gente nem combinar. E agora eu só cheguei em casa, nem tirei a roupa da academia, ainda eu tô com a roupa de malhar e vou ter que me adiantar aqui, gente, arrumar tempo, sabe lá onde, porque olha só o que tem pra fazer, tá? Em pouquíssimo tempo. Lavei meu cabelo, tenho que hidratar, deixar ele bem lindão, porque hoje tem evento. Às três e meia da tarde eu tenho que sair daqui de onde eu moro, de Serrinha, novamente ir pra Feira de Santana, e eu fui pra Feira de Santana segunda-feira, né? Vou de novo. Porque hoje tem inauguração de uma loja, que é a Moda Mix Kids Infantil, lá no Shopping Boulevard. E eu fui convidada pra ir com as meninas, só que assim, como é muito vucu-vucu, como é muita, assim, muita informação, duas crianças pra ir pra um evento, hoje eu vou levar só a Bela e a Luna vai ficar com a Sandra. Então, assim, quer dizer, vou levar a... Gente, olha a minha cabeça, Brasil! Eu vou levar a Luna e a Bela vai ficar com a Sandra, só que assim, tem que me arrumar, tem que arrumar a Luna. A Luna vai pra escola, porque hoje tem prova, ela não pode perder, ela vai fazer a provinha dela de inglês, e aí, às 3 horas da tarde, 3, 3 e meia, eu passo lá, pego a Luna, volto pra casa, arrumo a Luna ligeiro pra gente ir pra Feira de Santana, pra dar tempo de chegar no evento às 5 horas da tarde. Ufa! E vocês pensam que é pouco? No meio de tudo isso aí, eu tenho que arrumar tempo ainda, pra antes do evento ir no supermercado, porque aqui em casa tá, ó, zerado, eu preciso, gente, comprar umas coisinhas no supermercado. E ainda preciso editar vídeo também no meio disso tudo, porque hoje eu tenho que colocar no ar o vídeo do mês da Sara e da Bela, que foi sábado, já tá meio que atrasadinho, e assim, ainda tem algumas coisas pra mexer, eu comecei ontem, mas não terminei. Olha, ufa! É tudo isso, gente, tá? É tudo isso, mais um pouco, eu vou levando vocês comigo e vou vlogando, tomara que eu não me esqueça, porque assim, dias como hoje, que tem muita coisa pra fazer, eu vou fazendo, sabe? Eu vou ligando 220, vou fazendo, e aí eu esqueço, às vezes, de pegar a câmera e gravar, porque só em pegar a câmera e gravar, já é mais um tempo que a gente gasta, mas eu vou tentar gravar tudo pra vocês, vem que vem. O papai tá descansando, filha? Você quer falar com ele? Gente, olha isso. Meu amor, acabou de almoçar, daí ele dá uma deitadinha, e a pessoinha veio arrastando até ali, pra dizer um oi. Oi! Quero atenção! E são quase comprida aqui no mercado, já tô com meu carrinho, ó, de compras, vim assim mesmo, ó, com cabelo pra escovar, parecendo uma doida, roupa de malhar ainda, sem tomar banho, porque como eu falei pra vocês, hoje tá correria, hoje é buco-buco. Vamos lá, partiu. Você ganha o dia, porque o que a caixa do supermercado fala pra você? O que eu acabei de ouvir aqui? Eu não ia utilizar a pés de válvula que tá na minha caixa. É porque eu ia trocar de caixa, gente, ela disse, venha, 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 venho correndo. Olha que linduça maravilhosa. Eu venho, né? Muito amor, dizendo que tá feia. Com esse batom, eu sem batom, e ela diz que tá feia. Amores, agora são 3 horas da tarde, e a minha penteadeira prova o vucu-vucu que tá por aqui, tá? Olha essa bagunça, ó. Muita bagunça. E eu tô aqui resolvendo o look que eu vou usar hoje, e nada mais justo do que um look novo, né? Um dos que eu trouxe da feirinha. Gente, eu tô apaixonada pelas peças que eu achei de 15 reais. Isso aqui é um macacão lindíssimo, rosê, assim, de veludo. Esse é um vestido prata, todo prateado, que, não sei, eu acho que pra ocasião é chique demais, eu vou deixar pra algo mais, sei lá, noturno, sabe? Como é a inauguração de uma loja, acho que é um pouco muito pesado. Aqui temos um conjunto que, na verdade, eu que formei, né? Mas foi uma peça separada. Calça, uma calça dessas meio pantalona, só que mais curtinha, estampada. E tem essa blusinha rosê, ó. Que ela é muito bonitinha, ela tem uma rendinha ali na ponta. E é isso, tô aqui me resolvendo. Dá com pouco que vocês vão me ver com o look do dia de hoje, mas eu acho que vai ser esse conjunto mesmo. Ah, já tô aqui indo em direção à feira com a Luna, que já está ali também. Oi, Luna! E com o meu pai, que eu vou levar de penetra. É isso, gente. Estamos indo lá pra inauguração da Moda Mix Kids e Teens. E claro que eu vou levar vocês comigo. Hoje eu inaugurei roupa da feirinha. Tô aqui com essa blusinha e a calça. Depois vocês vão conferir o look completo lá, tá? Vou arrumar um espelho pra gente filmar no espelho. Beijo, beijo. Até nesse instante. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Bom dia, filha Bom dia O sol já nasceu lá na fazendinha E esse cabelo é senhado, filha E esse é a boca suja De quem acabou de comer uma bolachinha Bom dia, quinta-feira Acordei tem uns 50 minutos Quase uma hora Mas tá difícil pegar a câmera pra gravar pra vocês Porque hoje é folga da Sandra A Sandra precisou Se ausentar hoje pra resolver Algumas coisas pessoais E a gente sempre faz essas trocas, sabe? Tipo, ela não vem um dia da semana E aí de vez em quando ela fica Comigo aqui no sábado Pra poder fazer alguma coisa, sem as meninas Ou mesmo numa sexta-feira à noite, né? Quando eu quero sair Pra passear e curtir um pouquinho Olha o que acontece quando eu coloco ela Um segundinho no beijo Quando eu tiro ela do colo É isso que acontece, gente É por isso que às vezes eu não dou conta De responder vocês Não dou conta de responder os directs Por que essaquele artoeirinha só quer colo? E aí, como sempre acontece da Sandra Folgar uma vez ou outra na semana As coisas se acumulam mais ainda Porque, tipo, geralmente eu já fico com ela pela manhã Eu só não fico quando eu vou pra academia Mas eu já chego da academia E já fico com ela Não vai dar pra explicar muita coisa pra vocês Mas é isso, tá? Vida real Real, total É bom É bom essas oscilações Tipo, ontem é vento E muito trabalho Hoje Vida real E filhos E casa E mais light Um pouquinho Calma aí, tá? Volto já já O almoço por aqui Vão ser as marmitas da Marmifite Que são marmitas saudáveis, né? Uma pra mim e outra pra Luna Ó, aqui temos filé de tilápia Purê de aipim Grão de bico Mais legumes Esse é o meu E o pra Luna é do frango Ao molho rosé Purê de batata doce Grão de bico E legumes Tem algumas coisas aqui que ela não come Mas a maioria ela come E eu não tenho maturidade pra fazer o almoço Quando a Sandra falta, sabe? Porque só aquela coisinha ali Só essa fofurinha aqui Me toma bastante tempo Por isso que eu valorizo muito o trabalho da Sandra Porque Nossa, faz muita falta Ela é realmente um braço direito Eu diria que ela é o braço direito e o braço esquerdo Os dois juntos Por isso que vale cada centavinho assim o salário dela E tem que ser muito valorizado realmente o trabalho desse pessoal Que cuida da casa da gente, né? É isso Eu vou colocar agora essas comidinhas da marmita no prato E vou esquentar no microondas É rapidinho Três, quatro minutinhos já tá bom Meu amor vai almoçar na rua Porque eu disse pra ele Almoça na rua Porque eu não tenho maturidade Ele não Tudo bem, tranquilo Daí ele vai almoçar na rua E a gente vai almoçar aqui As meninas Eu Vamos almoçar em casa E é isso, gente Já estudei pra prova com a Luna também Levei umas Quase duas horas de relógio Porque a Luna tem muita dificuldade em matemática E aí tinham cinco páginas de revisão pra fazer Fora As páginas do módulo pra estudar Então a gente levou bastante tempo estudando Minha manhã foi praticamente isso, sabe? Estudar, provinha com a Luna Ficar com a Bela Porque a Bela não dorme pela manhã Ela não tira nem um soninho de dez minutos Sabe? Tipo assim E é isso Bom dia, gente Sexta-feira, dia 21 E eu tô dizendo à Sandra O quanto que ela fez falta aqui ontem Sandra faz muita falta Ai Ai, ela disse Porque eu já peguei o jeito de fazer as coisas com a Bela Ela disse que o segredo é cantar, gritar Fazer mais do que Tem dias que eu chego da academia A Sandra tá escandalosa aqui Vai dar certo, gente Dá certo Porque ela consegue fazer tudo que eu não consigo Com a Bela Então E hoje é aniversário de Sandra A Sandra tá fazendo 38 anos Falei a ela que eu quero comer uma galinha capira amanhã Na roça Já me senti convidada Tipo assim Amores, meu café da manhã vai ser somelete aqui Que eu coloquei uma banana Um ovo Uma colher de aveia Essa aveia aqui em flocos finos E aí por cima eu coloquei canela e mel É isso, vamos lá Viemos visitar o vovô Né, filha? Já arrumamos tudo Pra visitar o vovô Estamos na casa de vovô, gente O vovô tava ali Deitado Acordamos ele Faz parte Cadê bainho? Latica Tá bem? Tá bem, tá Tá esperto aí Tá? Latica é uma gata Que eu e a Helena pegou na rua E a Helena tá criando aqui com o bainho Aí tá por aqui Essa aqui é Nikita Nikita já morava aqui E aí a Latica veio pra aqui Latica é menorzinha Ó a Latica aqui, gente Ó Toda bonitona Cheia de rajada Ó a Latica Oi Quase sendo atropelada, né? Agradeço a mim que você tá viva Viu? Olha, tá comportada Com o vovô E que eu tomei um banho gostoso Pra vir aqui Vou lhe ver Tô cheirosa Minha vida agora é o que? Minha vida agora é casa de matéria de construção do povo Eu já tô aqui olhando com o vovô Olha que lindos Apaixonada Falta agora a pessoa ter uma criatividade Pra saber onde enfiar Porque eu quero enfiar em algum lugar Um negócio desse, não é possível Aí trouxe bainho Trouxe bela Trouxe todo mundo junto Minha vida é essa, gente É casa de material de construção É obra Eu só penso nisso Durma e acorda pensando nisso Gente, olha isso aqui, gente Sexta-feira E eu tô me acabando aqui Numa cara já é completa Camarão Bolinho Tudo que eu tenho direito E olha que tá gostoso, hein Tá gostoso, Luna? Luna tá se acabando ali já Olha que é paínda Davi tá analisando se come Ele não sabe o que ele tá perdendo Você não tem noção do que você tá perdendo Só quer saber de carne Não, não gosto não Não gosto não, assim Não gosto não, assim Deixa que tá com pão bom Saber de carne De churrasco Sábado dia 22 Sábado dia 22, sábado pela manhã Eu esqueci de finalizar o vlog ontem, né? Porque vlog da semana Eu sempre finalizo na sexta Mas eu vou ter que finalizar agora No sábado mesmo, né, gente? Que foi quando eu pude finalizar Quando eu lembrei de finalizar Eu tô aqui me arrumando Inclusive pra ir pra roça Pro aniversário da Sandra, né? Que na verdade foi ontem Mas meu verde eu vou colher maduro Porque eu pedi ela pra fazer Uma galinha caipira E ela topou Daí ela vai fazer uma galinha caipira Hoje lá pra gente comemorar Os 38 aninhos da Sandra E aí eu tô me arrumando aqui Pra poder ir lá pra roça Comemorar a vida dessa pessoa tão querida, né? Que eu amo Que é a Sandra O presentinho dela já tá aqui, ó Na caixinha Eu comprei um folhado Um colarzinho bem bonito Folhado, assim, a ouro De coração, que tá super na moda Eu acho que ela vai gostar E deixa eu falar Eu acho que Deus escreve certo Por linhas tortas Era pra me finalizar esse vídeo hoje Porque eu recebi pelo WhatsApp Um vídeo incrível De uma ação De uma pessoa que eu conheço Aqui da minha cidade É a Mary Ela é cabeleleira Ela tem uma índole incrível Ela tem coração enorme E ela tá com um projeto lindo Que é pra ajudar crianças Que estão com câncer De que forma? Ela tá fazendo muitas e muitas Tocas de renda Pra poder cobrir a cabecinha Das crianças que acabam Perdendo cabelo, né? E aí tem as tocas de renda E tem também as tocas Que elas têm a renda E tem um pouco de cabelo Aqui embaixo da renda E pra isso Ela tem recebido doações de cabelo Mas assim Ela queria alcançar O maior número de pessoas possível E aí eu preciso da ajuda de vocês Por isso que eu tô aqui pedindo pra vocês Porque eu assisti esse vídeo Que eu vou colocar agora No final do vlog E eu fiquei muito emocionada Com a reação da criança Que recebeu uma dessas tocas Essa criança é aqui Da nossa cidade E ela falou que um dos sonhos dela Era voltar a ter cabelo, né? Ela tá com leucemia e tal E por conta do tratamento Ela acabou perdendo os cabelinhos dela E aí a Mary Com esse projeto lindo Chegou lá Fez essa surpresa pra ela E aí vocês vão ver Um trechinho desse vídeo Que é lindo demais E demonstra esse projeto Que a Mary tem feito Aqui na nossa cidade Ela tá com uma meta De, acho que alcançar 600 tocas de renda Até o mês de outubro E aí por isso Que eu tô aqui pedindo A ajuda de vocês, tá? Confira esse vídeo Que eu vou colocar agora Vejam como esse projeto É incrível E a única coisa Que ela tá pedindo Na verdade É metro de renda, tá? Ou um metro de renda Ou se você for cortar O seu cabelo E esse cabelo tiver Pelo menos 15 centímetros Que você doa então O seu cabelo Então ela tá pedindo isso Nem é dinheiro Pra poder ajudar o próximo Pra uma campanha linda Que ela não ganha nada em troca E eu achei assim Que o mínimo Que eu podia fazer Era compartilhar Então eu vou deixar O contato de Mary Que é o WhatsApp Tanto aqui na tela Quanto no inbox do vídeo Pra quem quiser Entrar em contato E ajudar Não é dinheiro, tá gente? Ela não precisa de dinheiro É como eu tô falando pra vocês Ela precisa de um metro de renda Essas rendas de calcinha Pra fazer essa touca Ou mesmo o cabelo Como eu falei pra vocês Ou de repente Tem outra coisa a mais Que ela precisa Acho que escova de dente Alguma coisa assim Porque ela vai estar visitando Vários hospitais Com crianças Que tenham câncer Pra estar distribuindo Essas coisas, tá? Que eu acho que muda muito A vida dessas pessoas Esse carinho Esse amor Esse gesto E também essa questão De retomar É questão de retomada Da autoestima Porque o cabelo Realmente muda um pouquinho A autoestima da gente É isso Fiquem com o vídeo E se puderem ajudar Eu vou ficar muito feliz E grata, tá? Beijo, beijo Até mais Até os próximos vídeos Esta é a Ana Clara Fortaleza Através deste louvor Fica tranquilo Não te desespera Se foi Deus que prometeu A promessa está de pé Somente espera Se você tivesse que pedir Alguma coisa Você pediria o que? Eu peço meus cabelos de volta Eu peço a minha vida de volta Não te desespera Tem uma pessoa Ela quer te dar um presente Primeiro foi a princesa Gisele Que presenteou a Ana Clara Com um lindo vestido da Frozen E de imediato Ela já quis usar Depois veio a Cinderela Vim de longe aqui Só pra conhecer você Trazendo esperança E autoestima Trazendo um sorriso De um coração gigante E munições de alegria Para enfrentar a batalha Porque vocês me deixaram muito feliz Muito obrigado Eu agradeço de todo meu coração a vocês Ai 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 Tchau, tchau.